Muito boa tarde, estamos mais uma vez nos estudos da Asmes TV e da Asmes FM para mais uma entrevista com uma candidata a eurodeputada nas próximas eleições europeias. Vamos começar por esta visita, precisamente, aquilo que vocês já viram ao longo do dia 2 aqui no Conselho de Oliveira e Asmes e falando em concreto destes problemas. Esta visita não é nova, nós já seguíamos este problema, nós enquanto Partido Ecologista Os Verdes, já seguimos este problema há alguns anos, a pedido das populações, com queixas frequentes e colocamos já as questões também na Assembleia da República e até fizemos um projeto de resolução que foi aprovado com algumas medidas para melhorar todos estes problemas de poluição destes rios que depois vão confluir na Ria de Aveiro e por isso há aqui também toda esta preocupação. E hoje, aquilo que vimos, como nos últimos dias tem chovido, hoje não se viu muita poluição, mas vimos em alguns sítios ainda alguns focos de poluição e, sobretudo, em Santiago, houve ali, a população aproximou-se quando nos viu para mais uma vez se queixar da qualidade da água, do cheiro, sobretudo, e é visível a cor da água que não condiz com aquilo que deveria ser e o estado em que se deveria encontrar. Por isso, lamentamos que este problema prevaleça e que aqui em Oliveira e Asmes continuou esta questão que é tão importante que é a qualidade da água, quer para a proteção da biodiversidade e dos ecossistemas, quer também para a qualidade de vida das populações. O que é que a CDU se propõe aqui? Também as medidas que tem para, a nível europeu, combater estes flagelos? Nós sabemos muito que estes problemas que tem da poluição dos rios, etc. Sim, claro. Nós sempre fizemos propostas, enquanto Partido Ecologista aos Verdes, há anos que fazemos propostas, sobretudo para o reforço das estruturas que fiscalizam as questões ambientais. É preciso fiscalização e é preciso investimento nas estruturas, nas etares, que é necessário investir para que elas funcionem de forma adequada, adequada à quantidade de população que servem, adequada às indústrias que servem e adequada também ao caudal dos rios por onde são enviadas estas águas tratadas. E, por isso, há aqui um conjunto de situações que seria necessário investir primeiro. E, depois, a fiscalização é essencial, sendo que as estruturas que fiscalizam a APA, o ICNF, a CEPNA, precisavam também de ser reforçados com mais profissionais que tivessem a capacidade de fiscalizar frequentemente estas indústrias, estas condutas, e que seria necessário fazer esta fiscalização. Eu lembro que já houve guarda-rios, não é? Claro. E que essa profissão... E guardas flores pais também. Exatamente. E que essas profissões são essenciais naquilo que é a fiscalização dos leitos dos nossos rios para a proteção da fauna e flora, para a proteção dos ecossistemas e da biodiversidade. Por isso, dentro da CDU, nós temos um vasto problema ambiental e de preocupação ambiental. E temos também, e porque estamos a sofrer com as alterações climáticas, que nos trazem problemas com a seca e, por sua vez, graves problemas com a água, com a disponibilidade de água potável, precisamos de olhar para este bem essencial à vida de uma outra forma e protegê-lo. Portugal já gastou milhares de euros na proteção dos nossos rios, é verdade, mas ainda não foi suficiente. E, por isso, nós precisamos de olhar para este problema das linhas de água, quer seja dos rios, quer seja das ribeiras, que tem que ser encarado como um problema urgente, que tem que ser tratado agora para não pagarmos a fatura mais à frente, sendo que já pagamos alguns problemas, como a perda de espécies e de flora e mesmo a qualidade de vida das pessoas. E, por isso, já fizemos também no âmbito do Partido dos Verdes Europeu, onde somos fundadores, também apresentamos um projeto da proteção dos rios, porque consideramos que estas linhas de água são importantes e é necessário protegê-los a todos os níveis para que as populações também estejam protegidas e nós possamos ter uma gestão de água sustentável e com qualidade para os ecossistemas e para as populações, para os animais, para a agricultura e, claro, também para a indústria que necessita deste bem também para trabalhar. Não é com multas que a gente lá vai, porque sabemos que quem tem dinheiro para pagar multas e depois paga a multa e volta a poluir. Nós precisamos de sensibilizar e precisamos de fiscalizar para que haja aqui um comportamento diferente com o que é de todos. É agora a oportunidade para dizê-lo, então, aquilo que vocês querem fazer para os próximos cinco anos e aquilo que se propõem a fazer para uma Europa e, neste caso em específico, para o desenvolvimento ambiental e que proteja mais as populações e todo o ecossistema. Então, começando pela abstenção. A abstenção é resultado da desinformação da população. A população não sente que quem vive no nosso país, os portugueses e quem vem de fora e escolhe viver em Portugal, não sente que seja parte do trabalho que se faz no Parlamento Europeu. Isto porque os deputados eleitos também não fazem com que as pessoas estejam envolvidas em tudo o que é lá decidido. Da parte dos dois deputados da CDU, que foram eleitos há cinco anos, há muito trabalho, fizeram muito trabalho, percorreram o país várias vezes e, por isso, a proximidade com a população existe e as questões que levantaram lá sobre todas as áreas foram importantíssimas para o nosso país. Sendo que, depois, o que as pessoas precisam de perceber é que quanto mais deputados estiverem lá a ser representantes da sua voz, dos seus problemas, mais próximos se sentirão também daquele órgão. É óbvio que Bruxelas fica lá muito longe, não é? Mas o que se decide lá paga-se cá. E, por isso, não é tudo uma maravilha de subsídios e de desenvolvimento. Muito pelo contrário, porque, como vemos, estamos a passar por uma fase muito difícil de custo de vida e de dificuldades de sobrevivência no nosso país. Todos os dias sobe o número de famílias que pede ajuda para alimentar as suas famílias. O problema da habitação é um problema grave e, depois, tudo o que se pretende decidir em Portugal tem sempre que ser submetido à União Europeia, o que dificulta aqui a nossa liberdade e para responder às nossas necessidades. Nós fazemos parte da União Europeia, mas temos que também ter lá uma voz presente que diga o que é necessário para o nosso país, que reafirme o nosso país nesta União Europeia e a posição e aquilo que somos capazes de produzir, porque eu relembro que houve um tempo em que fomos pagos para deixar de produzir, houve um tempo em que fomos pagos para abater os nossos barcos e, por isso, nós somos capazes de produzir algumas das coisas que precisamos, sobretudo na soberania alimentar, e a União Europeia muitas vezes impede-nos de fazer isso porque temos que nos submeter às regras da União Europeia. Por isso, as pessoas precisam de perceber que, quanto mais vozes estiverem lá a defender o país e do lado de Portugal, porque já há muitos deputados que defendem as grandes empresas, os grandes interesses, o grande imobiliário, nós precisamos é de vozes para defender os portugueses e as suas necessidades diárias e, por isso, há aqui esta necessidade das pessoas irem votar e também de mostrarem que querem quem os defenda. Relativamente ao ambiente, parece-nos, às vezes, que o ambiente é uma questão que está em cima da mesa e que toda a gente está preocupada com ele, mas depois aquilo que percebemos e que no dia a dia sentimos é que andamos preocupados em pôr comida na mesa e, por isso, é difícil estarmos tão preocupados com as questões ambientais e a exigir mais e melhor ambiente para Portugal. Mas também lá se decidem, há decisões e há leis que nos prejudicam cá e, por isso, nós podemos perceber que a transição energética tem que ser feita, nós precisamos de energia verde, mas não podemos estar a fazer energia verde à custa dos espaços, dos solos agrícolas férteis ou do abate de milhares de sobreiros, que é uma árvore protegida em Portugal. Podia também referir aqui a proteção do lobo ibérico que tanto custou a conquistar e que os verdes também tiveram nessa luta e que encabeçaram essa luta e que agora a União Europeia está a querer também tirar a classificação desta espécie protegida. E, por isso, precisamos de encarar a União Europeia como um espaço onde os deputados portugueses eleitos possam defender as necessidades e o país.